Os dias passam tão lentamente que eu nem sei dizer As coisas ficam daquele jeito que a gente quis demais Sabe, já dura um tempo esse cheiro de vontade de você Você sabia que eu merecia um pouco mais do seu sorriso Me deu parcelas de quinze vezes sem juros, sem prejuízo Sabe, tenho certeza que o sorriso vai virar uma canção E essa canção é pra dizer que seu sorriso vale mais Que o prejuízo pra esse pobre coração Pro meu coração quero dizer que o prejuízo não é nada comparado ao tamanho da canção Você sabia que eu merecia um pouco mais Do seu sorriso me deu parcelas de quinze vezes sem juros, sem prejuízo Sabe, tenho certeza que o sorriso vai virar uma canção E essa canção é pra dizer que seu sorriso vale mais que um prejuízo Pra esse pobre coração Pro meu coração quero dizer que o prejuízo não é nada comparado ao tamanho da canção Do seu sorriso vale mais que um prejuízo não é nada comparado ao tamanho da canção